Bom dia a todos. Primeiramente, quero saber se está tudo ok aqui com a interpretação de Libras. Está tudo certinho, as nossas surdas estão no cantinho, obrigada. Cumprimento cariosamente todos os presentes neste dia tão especial que se iniciam vários ciclos em minha vida pessoal e profissional. Hoje, 21 de março, dia do aniversário do meu amor, 68 anos de um homem simples, que se tornou um grande líder e que resgatou o amor e o patriotismo de nossa nação. Dia de celebrar também a vida das pessoas com síndrome de Dow. E em nome da Ive, filha do nosso querido Romário, parabeniza todas as nossas pessoas com Dow do Brasil e do mundo. E dia que recebo de forma tão carinhosa e tão respeitosa essa grande missão. A de estar presidindo o PL Nacional, função que recebo com muita honra e ciente do tamanho da responsabilidade que tenho, certeza que contarei com a ajuda de todas vocês nessa grande missão. Eu agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, ao nosso presidente Valdemar Costa Neto, por confiar-me nessa missão tão desafiadora e pode ter certeza que darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira. Aqui, fica um agradecimento muito especial à nossa querida deputada Soraya Santos, por escolher-me como sua sucessora nesta presidência. Agradeço ainda a nossa tão atuante bancada feminina na Câmara Federal, nas câmaras estaduais e municipais, que tenho certeza que farão toda a diferença na atuação do legislativo brasileiro e que cada vez mais tem nos orgulhado, dando voz às demandas de inclusão das mulheres no nosso Brasil. Agora eu vou descer um pouquinho. Eu quero me dirigir a algumas mulheres que vieram e que, claro, eu não vou conseguir dar um abraço carinhoso em todas vocês. Mas eu estava esperando aqui também a dona Marlene, que não pôde comparecer. Oi, filha, tudo bem? Mas... Vem cá, pastora Adelaide. Vem aqui. Em nome da nossa querida pastora Adelaide, eu quero que vocês se sintam abraçadas e beijadas nesse momento. E dizer que em Provérbios 31, 10 diz que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. E hoje, a única joia aqui presente são vocês. Mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença, mulheres que trabalham na promoção do ser humano e que mudam realidades. Adelaide, eu amo a sua vida, eu amo tudo que você faz pelas nossas crianças que são abusadas sexualmente. Adelaide era uma empreendedora, uma mulher de negócios, uma mulher famosa, que deixou toda a sua vida profissional para cuidar de crianças vulneráveis, que faz um trabalho lindo e que vale muito a pena vocês conhecerem esse projeto. Eu sou muito fã e quero te dizer que você me inspira muito. Você, sim, é uma joia preciosa. Sintam-se abraçadas e beijadas. Viu, minha amada? Chorando. Vem aqui também, Nilmar. Nossa coordenadora nacional do PL em Tocantins. Uma grande mulher que começou a construir as diretrizes do PL Mulher. Uma salva de palmas para ela. Nós temos que unir forças, nós temos que juntar e não separar. E esse é um novo ciclo do PL Mulher. É um momento onde nós iremos nos ajudar. Nós iremos nos fortalecer para que a gente possa trabalhar por aqueles que mais precisam. Damaris, amo você. Tereza Cristina, acho que já saiu. Amigas queridas, Kátia, Simonia. Tantas amigas. Aqui também a minha quase nora, mas eu prefiro dizer que ela é minha filhada, Heloísa Bolsonaro. Ali também, ajudo, Mário Frias. Então, todos os meus amigos, as minhas amigas aqui presentes, todas as vereadoras, que fazem um papel tão importante ali na ponta, quero dizer que eu estarei com vocês, irei percorrer todo o Brasil para saber, para ver pessoalmente cada necessidade de cada município, de cada estado. Vejo aqui também a minha querida Bela Falcone, Zoi, todos os meus amigos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Eu quero dizer também que hoje é um dia muito especial em minha vida, em que assumo a presidência nacional do PL Mulher. Ainda mais por ser o mês que estamos celebrando o nosso mês. E estar na companhia de todos vocês é realmente muito especial. Começaremos juntas a trabalhar para que no futuro sejamos também lembradas como mulheres que fizeram acontecer na história da política brasileira e que prepararam o caminho para as próximas gerações e contribuirão na construção da equidade entre homens e mulheres. Tudo começa com o protagonismo das mulheres na história da Bíblia, que fizeram a diferença em sua época, ensinando a nós, mulheres, pilares como a fé, a esperança e o amor. Há 90 anos, né, Soraya? Você gosta muito de dizer isso. A primeira mulher brasileira exercia o direito ao voto no Brasil. E para que hoje nós possamos estar aqui, não só votando, mas ocupando o espaço na política que também é nosso por direito. O PL é o partido que mais valoriza a mulher. E vamos ser esse canal... Isso aí. Podem aplaudir. E juntas, vamos ser esse canal para incentivar e estimular a participação da mulher no cenário político eleitoral, respeitando sempre as diferenças de cada uma como protagonista de sua própria história. É compreensível entender porque muitas mulheres não querem entrar nesse ambiente hostil da política. Mas é a nossa presença nela é que diminuirá e fará com que nós, mulheres, deixemos de ser o lado mais vulnerável da sociedade e assim possamos juntas lutar pelos nossos ideais. Estamos numa crescente de cada vez mais mulheres ocupando espaços de lideranças no Brasil. E é lindo ver as primeiras mulheres pilotando caças, mulheres surdas rompendo as barreiras da comunicação e se tornando vereadoras. Mas é claro, queremos que esse número aumente cada vez mais. Nossa vida não pode continuar se resumindo até de fazer escolhas entre ter uma carreira ou ter uma família. Soraya viveu isso também na pele, quando ela fazia direito. O professor pediu para ela escolher entre ser mãe e cursar a faculdade de direito. E nós já provamos... Né, Carlos? Cadê a Zanata? Né, Zanata? Nós já provamos que nós conseguimos conciliar as nossas agendas de mãe e profissional. E vamos trabalhar juntas para que o nosso desenvolvimento como mulher na sociedade seja pleno em todas as áreas de nossa vida. Apenas uma causa é o suficiente para que uma mulher que faz acontecer seja uma mulher na política brasileira. E o PL é este partido com sua diversidade cultural que acolhe, que agrega, que estimula as nossas mulheres a alçar grandes voos e a trabalhar em prol daqueles que mais precisam. Como foi relevante ver os resultados das eleições de 2019 no âmbito da representatividade da mulher na política com a nossa primeira indígena, Silvia Guayampi, a nossa querida monocular, Amália Barros, a primeira mulher negra, a minha querida Silvia Cristina, eleita por Santa Catarina. Mas nós não escaparemos dos estigmas e dos julgamentos de uma sociedade que ainda subjulga a mulher por ocupar um lugar de destaque. Olhe para trás e veja quantas situações você já viu que deixaram cicatrizes. Diversos tipos de abuso, assédio moral, assassinato de reputação, e nós passamos isso no dia a dia, desvalorização do mercado de trabalho, desrespeito no trânsito, falta de empatia com as nossas dores e inúmeras violações dos nossos direitos, não é, Damaris Alves? Vamos juntas fazer da nossa dor a nossa luta. Precisamos unir forças e não podemos continuar assistindo nos jornais os nossos direitos serem violados, até mesmo em um momento de dor onde mulheres buscam atendimento médico ou em um dos momentos mais sublimes de uma mulher que é ser mãe serem abusadas quando estão anestesiadas. Não vamos passar por essa vida sem ter deixado um Brasil mais justo, inclusive minha comunidade surda, sem barreiras de comunicação para as próximas gerações. E aqui eu cito Coralina, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Com base nas bandeiras que acreditamos, não é, Tiago? E defendemos como Deus, pátria, família e liberdade, eu quero te fazer um convite, venha fazer parte do PL Mulher, traga a sua luta feliz-se por você, por mim, por nós, por aquelas mulheres que ainda virão. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Tchau, 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 tchau.